Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto desse vídeo aqui é a Copa do Brasil. Mais precisamente o duelo que acabou agora há pouco entre Criciúma e Fluminense, disputado lá no estádio Heriberto Wilson em Santa Catarina e o único representante da Série C ainda vivo na Copa do Brasil se deu bem. O Criciúma venceu o Fluminense pelo placar de 2x1 e vai aí para o Rio de Janeiro já no próximo sábado. O jogo foi antecipado para o próximo sábado às 4h30 da tarde no Maracanã, então o Carvoeiro aí vai para o Rio de Janeiro com a vantagem do empate. Se o Criciúma empatar, ele avança para as quartas de final da Copa do Brasil e essa vantagem poderia ser maior. Poderia ser maior, o Criciúma poderia ter saído com 3x1 do placar ou pelo menos com 2x0, porque nós tivemos aí um lance polêmico que acabou originando o gol do Fluminense, mas a vantagem é muito boa, né, o Criciúma que ainda não havia vencido na Copa do Brasil, né, o Criciúma foi avançando só na base do empate, estava fazendo seu quinto jogo nessa noite, vence a primeira e é um resultado muito importante aí e quem sabe aí vai se aproveitar da má fase do Fluminense, foi a terceira derrota seguida do Fluminense, então o Criciúma aí pode perfeitamente se aproveitar dessa má fase e também, né, se aproveitar aí do seu bom sistema defensivo, o Criciúma tem uma das melhores defesas aí da temporada do futebol brasileiro, contando as quatro divisões e isso pode ser um trunfo aí para o Criciúma avançar mais uma fase na Copa do Brasil. Então vou passar como é que foi o resumo do jogo, né, passar para vocês aqui os principais lances, mas antes vamos falar a escalação de cada uma das equipes, como cada time entrou no jogo e também quem foi entrando no decorrer da partida. O Criciúma, ele entrou em campo com o goleiro Gustavo, a defesa foi formada pelo Alemão na lateral direita, o Rodrigo e o Marcelo Scarlese na dupla de zaga e o Hélder na lateral esquerda. O meio de campo teve o Dudu Vieira, o Eduardo e o Arielsson, só que o Arielsson deixou o jogo logo no começo do primeiro tempo, né, com poucos minutos do primeiro tempo, ele acabou se lesionando, deixou o jogo e aí entrou o Dudu, né, daí o meio de campo do Criciúma ficou Dudu Vieira, Eduardo e Dudu. Ficou parecendo aquele desenho animado, né, do Dudu e Edu. E aí, na frente nós tivemos o Marcão, né, depois ele deu entrada para o Varley, o Felipe Matheus e depois, e também o Igor, né, e depois acabou entrando o Gabriel Henrique, né, então o ataque do Criciúma foi Marcão, depois Varley, Felipe Matheus, que fez um dos gols e o Igor, que fez o outro gol e o Igor que depois saiu para a entrada do Gabriel Henrique, o técnico era o Paulo Baia. O Fluminense, o Fluminense entrou em campo com o Marcos Felipe no gol, a defesa formada pelo Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro e Egídio. O meio teve o Martinelli, o Iago, depois entrou o John Kennedy, e o Nenê, depois entrou o Paulo Henrique Ganso. No ataque, o Gabriel Teixeira, depois saiu para entrar o Kaique, o Luiz Henrique, daí no lugar dele entrou o Matheus Martins, e também o Fred, que depois acabou entrando no lugar do Fred, o Abel Hernandes, o técnico Roger Marchado. A equipe de arbitragem veio do Rio Grande do Norte, incluindo o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo foi uma novidade na Copa do Brasil, né, nessa Copa do Brasil. A partir da fase de oitava de final, a Copa do Brasil passou a ter árbitro de vídeo e ele trabalhou nesse jogo, mas, na minha opinião, deveria ter trabalhado um pouquinho mais. Daqui a pouquinho, então, eu vou falar para vocês por quê. O Caio Max Augusto Vieira apitou, ele teve como assistentes o Jean Márcio dos Santos e o Lorival Cândido das Flores, esse foi o trio de arbitragem. O árbitro de vídeo foi o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, todos eles da Federação do Rio Grande do Norte. Com relação à partida, no primeiro tempo, o Fluminense teve mais a posse de bola, controlou mais a posse de bola, só que ele não soube muito o que fazer com a bola nos pés. Ele não conseguia sair, não conseguia ameaçar pouco o gol defendido pelo Gustavo. Enquanto que o Criciúma, o Criciúma tinha menos a bola, mas rondava mais a área do Fluminense. Era comum ali ver os jogadores do Criciúma lá trocando passos ali na intermedia área, na entrada da área. E aí, o time da casa acabou sendo premiado aos 30 minutos do primeiro tempo, né, com o gol do Igor. Aliás, só aos 39 minutos do primeiro tempo, quando o Eduardo chutou para o gol, né, daí a bola acabou desviando no Igor, enganou aí o goleiro Marcos Felipe, né. Foi um lance de sorte e oportunismo também, né. Sorte que a bola desviou no jogador do Criciúma no Igor e foi para a direção certa, mas oportunismo porque também o jogador do Criciúma, o Eduardo chutou, né, teve a consciência de chutar e a bola desviou no Igor que estava no lugar certo, né. Então, foi um lance aí, foi uma mistura de sorte e também de muito oportunismo por parte aí dos jogadores do Criciúma. E assim terminou o primeiro tempo, né, o Fluminense com mais posse de bola, mas o Criciúma mais objetivo e aí acabou aí levando essa vantagem para os vestiados. No intervalo do jogo, né, o técnico Roger Marchado, pelo jeito aí, teve uma conversa muito dura lá com seus jogadores, né, a conversa deve ter sido pesada, porque no segundo tempo o Fluminense voltou totalmente diferente, o que não fez no primeiro tempo, fez aí menos de 10 minutos, né, começou a rondar mais a área do adversário, começou a criar mais chances de gol, né, começou a dar mais trabalho para o goleiro do Criciúma, só que aí, aos 19 minutos, o Dudu, de novo, né, ele tentou ali passar pelo Egídio. Ali já dentro da área, o Egídio acabou tocando, né, deu um leve toque, mas o suficiente para derrubar o jogador do Criciúma. De momento, a arbitragem mandou seguir o lance, né, não deu nada, mas o VAR chamou, né, o VAR fez aí a sua primeira interferência na partida e foi a única, o VAR chamou, o árbitro foi lá ver as imagens, depois voltou e aí confirmou o pênalti para a equipe do Criciúma. E aí, o Felipe Matheus para a cobrança, cobrou com o estilo, não desperdiçou, 2x0, Criciúma, e naquele momento o time aí carregava uma grande vantagem para o jogo de volta no Maracanã. Só que aí, aos 24 minutos, foi a vez do Fluminense ter um pênalti a seu favor. Foi bem discutível, né, porque o Helder deu aí um toque nas costas do Lucas Claro, não sei se suficiente para derrubar o jogador do Fluminense, mas, dessa vez, o árbitro de vídeo não foi chamado, o VAR não foi acionado nesse lance e o Caio Max anotou pênalti, sim, com total convicção. Inclusive, a comentarista de arbitragem que estava trabalhando a transmissão, na opinião dela, não havia sido pênalti e também o VAR tinha que ter sido usado nesse lance, né, para checar o lance, só que o VAR não foi usado, né, o VAR não foi chamado, e aí o pênalti foi confirmado, né, não foi feita a checadinha do lance, e aí o Abel Hernandes, que havia acabado de entrar no lugar do Fred, se apresentou para a cobrança e acabou fazendo o gol. 2x1 no placar, o Criciúma não recuou, né, o Criciúma tentou ainda em busca do terceiro gol, o Fluminense foi para cima também tentando aí o empate, que seria já um grande resultado pelas circunstâncias, e aí a grande chance do Criciúma aí sair de campo com uma grande vantagem, né, uma ótima vantagem, veio aos 49 minutos, quando o Varley recebeu a bola pela esquerda, invadiu a área e bateu rasteiro. O Gabriel Henrique, né, chegou na segunda trave de carrinho, mas ele chegou atrasado, né, ele chegou um pouquinho depois da bola ter passado, e aí a bola acabou passando reto, e o Criciúma desperdiçou aí a sua grande oportunidade de fazer o terceiro gol e ir para o Maracanã aí com uma vantagem de dois gols, né, lembrando que não há mais o gol fora de casa já há alguns anos, né, mas é sempre bom lembrar, o gol fora de casa não vale mais como critério de desempate, portanto, se o Fluminense vencer por 1x0 é pênalti, se vencer por 2x1 é pênalti, se vencer por 3x2 é pênalti, então, qualquer vitória do Fluminense no sábado por um gol de diferença, a classificação vai para os pênaltis. O Criciúma joga pelo empate, e o Fluminense, para levar a vaga no tempo normal, tem que fazer dois gols de diferença. Lembrando que esse jogo do Fluminense contra o Criciúma na volta, ele foi antecipado para o final de semana, porque a Comebol adiou o jogo de volta das oitavas de final entre o Fluminense e o Serro Portenho para o dia 3 de agosto, e o dia 3 de agosto era justamente quando esse jogo de volta da Copa do Brasil estava marcado. Então, para não atrasar a competição, até porque nós vamos ter sorteios para definir os duelos das quartas de final, a CBF então decidiu antecipar esse jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que seria no dia 3, antecipou para sábado, para sim não atrasar a competição. E o duelo do Fluminense, que seria no final de semana, contra o América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, foi adiado, ainda não tem data para acontecer. Bom pessoal, então essas as informações que eu já para trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e deixe também a opinião de vocês sobre o que vocês acharam desse jogo aí do Criciúma contra o Fluminense. Você acha que o resultado foi justo? Você acha que o Criciúma merecia sair com uma vantagem maior? Ou você acha que o Fluminense deveria ter saído de campo, pelo menos com empate? Deixo aqui embaixo a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!